Música Fala pessoal, Guilherme Souza falando aqui da Austrália Bom, aqui eu faço vídeos respondendo as perguntas de vocês aí do Brasil Sobre como é morar aqui na Austrália, como é morar fora do Brasil E hoje, mais um vídeo muito importante pra vocês aí, em cima das perguntas de vocês E na verdade também hoje eu queria trazer pra vocês um pouquinho da nossa realidade Do nosso mundo, a gente que mora aqui na Austrália Eu gostaria de mostrar pra vocês como são as pessoas aqui Como é a noite, como é a vida noturna na Austrália, né E quando eu era bem novinho aí no Brasil, vendo um lugar bem simples, bem pobre aí no Brasil Eu ficava imaginando quando eu via vídeos assim De outros lugares, outras cidades no mundo, outros países Como seriam as pessoas, como seriam os lugares Como ela se comporta, como essa mistura de cultura Se tem mistura de cultura E eu acho que eu gostaria de trazer hoje aqui pra vocês um pouco dessa realidade Pra você que tá aí no Brasil agora Vários lugares do Brasil assistem a gente aqui Pra você se sentir um pouco aqui com a gente Nem que seja por algum momento, só através dos olhos Mas eu gostaria de dividir um pouco dessa realidade nossa com vocês aqui, beleza? Bom, galera, antes de mais nada Antes de eu falar sobre a vida noturna Vários detalhes sobre como são as baladas aqui Existem problemas sérios de balada aqui A balada começa cedo, acaba cedo, tem muita briga Vou explicar tudo isso pra vocês Mas antes de eu começar com todos esses detalhes Eu gostaria de pedir pra você já deixar o like nesse vídeo Agora que você tá assistindo aí, rapidinho, coisa rápida Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Você que não tá inscrito, ativa o sininho que é muito importante Se puder compartilhar os vídeos aí com uma rapaziada aí nos grupos de WhatsApp Eu vou ficar muito feliz Porém, pra você que não conhece ainda Aqui a gente faz conteúdo em cima das perguntas de vocês, tá? Então pra você não esquecer Já deixa aí sua pergunta sobre como é morar fora do Brasil, na Austrália Como é a vida de imigrante Pra você não esquecer Ou seja, deixa qualquer pergunta, comentário, sugestão, crítica Qualquer coisa que você queira saber Que assim a gente faz vídeos aqui, tá? O conteúdo, tá? Eu leio todas as perguntas Não existe pergunta boba Eu leio todas E com certeza eu vou fazer da sua pergunta um vídeo aqui pra nós, beleza? Então dito isso, deixar o like no vídeo Se inscrever Se quiser se tornar membro do canal Você vai me ajudar muito Tamo junto sempre Bom, eu peço um pouco de desculpa aqui antes, antecipadamente Porque eu ainda não tenho os equipamentos próprios pra gravação do vídeo, tá? A gente tá melhorando aí Pra quem me conhece aqui Sabe que eu tô tratando um problema de saúde Isso, não quero entrar nesse detalhe Então eu tenho gastado muito dinheiro com esse Nessa questão Mas eu prometo que eu vou melhorar sempre aqui os equipamentos Procurar melhores equipamentos Trazer uma qualidade de áudio E vídeo melhor pra vocês com o tempo, tá? Já comprei um microfone aqui pra ajudar Tá ajudando pra caramba Mas é isso Bom, vamos ao assunto Bom, eu vou falar pra você como que é a vida noturna aqui na Austrália, cara A vida noturna aqui é bem agitada, na verdade Mas agitada até um certo horário Vou dar alguns detalhes pra vocês Como que funciona aqui, cara Dependendo quem estiver na porta, na segurança da balada Ele não deixa todo mundo entrar, não Isso é um problema que eu realmente não gosto Mas eu vou explicar pra vocês Outros detalhes também é sobre, cara Aqui na Austrália, cara As pessoas, elas bebem muito E por isso, cara Faz acho que uns 15 a 20 anos O governo mudou as leis de balada aqui, tá? Antes tinha balada à noite, de madrugada Se você gosta de balada Você quer vir pra Austrália E eu vou te decepcionar muito nesse vídeo Fica até o final aí que você vai ver Tanta decepção que você vai ter a respeito de balada Mas é um vídeo interessante, importante pra você Que quer vir pra cá Você precisa saber de muitas das coisas que eu vou dizer aqui, tá? Bom, vamos começar aqui Bom, antes de eu falar sobre as baladas, a vida noturna Eu vou te situar, né? Eu vou situar a gente aqui nesse vídeo Bom, esse vídeo aqui eu fiz em Surfers Paradise Surfers Paradise É aqui em Gold Coast Gold Coast em Queensland Queensland, Austrália Bom, normalmente as pessoas quando falam sobre Austrália Elas pensam mais sobre Sydney, né? Quando você se fala sobre Austrália As pessoas têm referência de Sydney Sydney realmente é um lugar muito maior Muito mais agitado Com muito mais opção noturno, né? Sobre restaurantes e baladas Em Sydney tem até um pouquinho Você consegue encontrar algumas baladas que passam lá da meia-noite Que vão até umas 2, 3 horas da manhã Tem algumas outras opções melhores do que aqui em Gold Coast Mas eu vou situar vocês Então aqui eu tô falando de Gold Coast Que é Queensland, tá? Bom, uma comparaçãozinha só entre Esse lugar que eu tô aqui com o Brasil Queensland é uma região mais quente Eu compararia ao norte e nordeste aí do Brasil Porque aqui, assim, normalmente A maioria dos meses do ano A gente tem mais calor, né? Embora esteja um pouquinho mais frio Hoje, no dia que eu gravei até esse vídeo A gente tá passando, tá no inverno Realmente aqui As seasons Eu esqueci como fala em português As seasons é tipo É inverno, primavera Às vezes eu esqueço a palavra em português Essas Como é? A período do tempo, né? Aqui é igualzinho no Brasil É igualzinho no Brasil Quando aí no Brasil é inverno Aqui é inverno Quando aí é verão Aqui é verão Primavera, outono É exatamente igual Então a gente agora está no inverno, tá? Bom, então Esse vídeo foi lá em Surfers Paradise Eu vou dividir pra vocês aqui Gold Coast Em duas áreas Bem bacanas, tá? Existem um pouco mais Mas eu acho que essas duas áreas Definem bem Gold Coast Esse lugar que eu moro Esse lugar aqui que eu estou mostrando pra vocês É Surfers Paradise, tá? Esse vídeo eu fiz Eu acho que era umas 8 horas da noite 8h30 da noite Por aí Bom É Surfers Paradise É um lugar que tipo assim Tem muito imigrante, né? Você pode ver gente aí De todos os tipos Várias religiões É muito louco A Austrália é um país multicultural Porque é um país de intercâmbio De várias pessoas do mundo Então assim Você vai encontrar gente do mundo inteiro realmente Tem gente da Ásia, África Europa, América Todos os lugares Realmente é muito legal isso Que você encontra pessoas de todos os lugares do mundo E em Surfers Exatamente nesse lugar É o lugar de maior concentração de imigrantes Então você vai ver gente Todo tipo lá De todos os lugares do mundo Surfers é um lugar badalado, tá? É um lugar assim Que é bem agitado À noite Ela é bem agitada Tem bastante opção de restaurante Talvez seja o lugar mais agitado Talvez não Com certeza é o lugar mais agitado Aqui de Gold Coast Com mais opções Para sair à noite Para ir em bares e restaurantes Se você for vir para a Austrália Estiver em Gold Coast Vir para Gold Coast Eu oriento você conhecer Surfers Paradise Que esse nome é até É até sugestivo, né? É tipo assim É paraíso dos surfistas, né? Tipo É realmente É um lugar muito bonito Um lugar que tem muita balada Muito barzinho, tá? Inclusive em Surfers Você consegue achar assim Algumas baladas Que passam um pouco Da meia-noite Não são muitas Tem muita balada alternativa É... Mas assim É um lugar interessante Para se conhecer assim, tá? Tem muitos restaurantes A diversidade de pessoas É enorme Mas tem os prós e os contras Eu particularmente Gosto de surf Como eu adoro a Austrália inteira Mas eu tipo Não frequento muito Por quê? Porque agora A gente vai entrar na parada Na questão das baladas Cara, é o seguinte O australiano De uma forma geral Desde que eu cheguei É a impressão que eu tenho É assim Quando você proíbe uma coisa Tudo que é proibido Quando as pessoas consomem Elas consomem exageradamente Então as baladas na Austrália aqui Faz uns 15, 20 anos Se eu não me engano Elas foram proibidas De passar da meia-noite, tá? Inclusive Eles controlam As baladas Controlam O seu consumo de álcool Porque Cara As pessoas Elas bebem muito Exageradamente Porque assim Elas sabem que tem pouco tempo De balada pra curtir Então elas Fazem tudo exageradamente Muito rápido Bebem muito, muito, muito rápido Ficar muito bêbado Então Existe uma lei Que tem que controlar a bebida Se você tá vendo Se os caras veem Que você tá meio alto Eles vão te tirar da balada Vão falar Não vão mais vender bebida pra você E tudo isso aconteceu Cara Todo esse controle de horário As baladas aqui Normalmente elas começam 6 da tarde 5 da tarde Muitas começam mais à tarde No final de semana E acabam no máximo 10, 11, meia-noite A maioria, tá? Vou falar pra você 99% das baladas É bem assim Uma ou outra Tem alguma licença Pode funcionar Durante a noite Até umas 2, 3 da manhã Mas não passa muito disso, tá? Bom, mas como a maioria É controlada Por conta de brigas Que houveram 20 anos atrás As pessoas aqui Elas bebiam Brigavam Se matavam, cara Na pancada Se matavam Literalmente se matavam Aí o governo entendeu Que, cara Por algum motivo Assim como Eu acredito Que seja em todo lugar do mundo As pessoas bebem muito Mas por algum motivo O australiano Cara, ele bebe Exageradamente E, cara Começava a brigar E aquele tumulto Trazendo problema Aí o governo decidiu Acabar com baladas tardias E começar a controlar As bebidas O que me parece É que realmente O povo australiano Tem um problema Com o álcool, cara Pode parecer até brincadeira Mas é verdade Aí eles resumiram Que as baladas Não seriam mais Tão longas E abrirem a controle De venda de bebida Se você não tiver muito bom Você não pode consumir mais Então, aí Depois dessas brigas Que aconteceram O governo mudou E as leis são essas agora Então, cara Se você é um cara de balada Gosta de balada Porque no Brasil A gente fazia aquele esquenta Bebia Começava a beber Umas 8 da noite Pra sair de casa 11, 9 11 da noite 10 da noite Às vezes meia-noite Pra ir pra balada Esquece Aqui não tem isso Aqui a gente não vai Não vai pra balada tarde Porque se você for pra balada tarde Você chega lá Acabou a balada Então aqui a gente tem que ir cedo E nem o esquenta Você pode fazer Porque é o seguinte Se você fizer um esquenta E ficar bebão, cara Os caras vão te barrar Na portaria Porque na portaria Já o segurante Já fica checando Quem tá bêbado Então você nem pode fazer Um esquenta pesadão Você tem que fazer Um esquenta mais tranquilo Aqui tem esses tipos De controle, né, cara Mas acaba que no final Torna a cidade Muito mais segura, tá Embora Aqui nesse lugar Surfers Paradise Eu não gosto muito de vir Porque ainda tem Alguns caras que bebem Perdem a linha Então, cara Eu prefiro estar fora De lugares De briga Assim Você acaba se preservando Muito perigoso Então aqui realmente Eles dão Esse controle Então esse é um lugar Aqui da Austrália Surfers Paradise Cara, é um lugar Tem muita gente bonita Mas tem muita gente Diferente também Não falo estranho Mas é um pessoal Tem muita gente Diferente Então É um lugar Que eu oriento você A conhecer Outro lugar Que eu defino Como também Eu tinha dividido Em dois lugares O outro lugar É a Burley Burley, né Que é Burley É um bairro daqui Que eu moro próximo Que é um lugar Que também É bem badalado Tá Eu acredito Que seja Uma badalação Mais fancy Tipo assim Um pessoal Que tem Mais playboyzão Tipo Que costuma ir E mais os locais Os australianos também Eles preferem Burley Também tem um lugar Que tem bastante restaurante É um lugar menor Bem menor Do que Surfers Esse lugar aqui Que eu estou filmando Para vocês Eu vou fazer um vídeo Em Burley Para vocês verem também Mas tem Grandes opções De restaurante E algumas baladas Algumas poucas baladas Tá As baladas São bem bacanas Mas é um pouco Mais fancy Mais esse negocinho Mais O fancy É mais coisa de rico Assim, né Mas é um lugar bonito Para se ir também Esses são os lugares Que realmente Eu defino Aqui Em Gold Coast Tem várias das coisas Aqui você precisa Estar carregando O seu documento Porque os caras Pedem o seu documento Na balada A balada é controlada A balada Tem outra coisa Que é muito interessante Que é o seguinte É É O seguinte Assim Na balada Você chega lá Você vê os australianos É uma coisa bem legal Que eu acho Na verdade Cara Eles dançam mesmo Se divertem mesmo Eles não estão nem aí Com nada Tipo assim Às vezes Eles nem sabem dançar E eles estão lá Se divertindo pra caramba Eu acho muito legal No Brasil Eu acho que tem muito As pessoas Às vezes ficam muito Naquele fazendo imagem Chega na balada Eu estou fazendo imagem Com aquele negócio de Aqui não Aqui as pessoas se divertem E é muito legal Bom Eu vou mostrar uma parada Para vocês agora Vou mostrar uma parada Engraçada para vocês Aqui Que a gente tem aqui Tem várias coisas Aqui engraçadas Mas Eu vou mostrar Esse Um shopzinho Eu estava andando aqui Aí eu falei Eu lembrei Nossa esse shopping é engraçado Vou mostrar para o pessoal Aqui É bem cômico E eu parei aqui Eu falei Será que eu mostro Ou não Por que eu fiquei na dúvida Vou te falar já Já por que Aí eu falei Não Vou mostrar aqui De longe Vou mostrar de longe Aí eu parei ali na rua Em frente à loja Para mostrar para vocês É um lugar É um ponto turístico Na verdade Muita gente que vem aqui Tira foto dali Faz vídeo lá É um ponto turístico Aqui Que a gente vê direto Na internet Que é esse lugarzinho aqui Se liga Condom Shopping É tipo um sex shop Aqui na Austrália É bem engraçado né Aí eu falei assim Ah não Vou lá mostrar para eles Um pouquinho Como é esse sex shop aqui Porque assim É o seguinte cara Aqui na Austrália O povo é Gosta Gosta mesmo da coisa Então é uma parada engraçada O tio Zamparulho Ficou me olhando Então Aí eu decidi Entrar na loja Para mostrar para vocês Aí eu lembrei Que aqui a gente tem um público De tipo Muita gente nova né E eu falei Cara Poxa velho Tem várias paradas aqui Eu acho que mano É melhor não mostrar no vídeo não Aí eu voltei Aí eu parei e voltei Porque eu falei assim Cara Vai aparecer um monte de coisa Aqui no vídeo Cara Tem muita gente novinha Então Cara Eu não quero Tipo Tá Por uma parada Que eu só queria tirar um barato Eu falei Ah mas pode ser que isso Não seja bem bacana Para as pessoas mais novas Porque a gente sabe que Embora a gente controle Nossos filhos Tem muita gente nova Que assiste os vídeos Aqui Menor de idade Então eu decidi Não entrar Fazer a Grava Dentro do shopping Mas é um lugar Tipo Que é um ponto turístico né Que essa loja Que o nome da loja É Condom Condom é camisinha Para quem não sabe Condom é camisinha Que significa camisinha Então Bom Eu disse isso Se liga Tem um lugar lá na frente Que tem tipo Eu esqueci o nome disso Que o pessoal pula lá de cima Sabe Que tipo Tem um elástico Tem um elástico Aí fica lá Subindo e descendo Aqui cara Aqui então Aqui tem várias atrações A Vila Noturna Aqui em Gold Coast Especificamente assim Em Burley E Surfers Que é esse lugar É uma noite bem agitada A Vila Noturna Bem bacana Você vê que é Bastante gente na rua Família Criança Mano O pessoal gosta muito De andar A praia É muito louca A praia aqui pertinho Você viu lá no começo A praia né Então é tipo É uma cidade praiana Então é muito legal As pessoas adoram andar aqui Trazem família Muito turista Além de nós imigrantes Que lotamos esses lugares Muita gente Além de nós imigrantes Lotarmos aqui Tem muito turista também Que vem aqui Pra essas férias Que aqui é um lugar de praia Bonito É um lugar aqui Tipo Da Austrália Que tá sempre quente Na maioria do tempo Então tá sempre cheio de turista Então tem muita atração Lugar bonito Pra andar à noite A Austrália é muito bonita De uma forma geral Com certeza Se você vir aqui pra Austrália Você vai gostar Espero que vocês estejam gostando Do vídeo aí Tem muita coisa Pra mostrar aqui Esse é o primeiro vídeo De uma série Que eu vou fazer Mostrando os lugares Da Austrália Os lugares bacanas Da Austrália Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o seu comentário Deixa aí o que você acha O que eu posso melhorar Aqui Contar a questão de imagem Áudio Ideias Eu tô aqui Sempre com o intuito De trazer pra vocês Além de informação Sobre a Austrália Que é muito importante Sobre a realidade Que é mostrar Morar na Austrália Pra quem me conhece aqui Sabe que nos meus vídeos Talvez a gente seja O canal mais honesto Porque a gente fala Coisas fundamentais Que vocês precisam saber As coisas Inclusive eu dou prioridade Para as coisas ruins Porque é o seguinte Às vezes as pessoas Fiquem iludindo vocês Ah só ganho em dólar A vida aqui é maravilha Não é não gente A vida aqui É boa Mas é muito cansativa É estressante Eu costumo Eu disse no meu último vídeo Que cara A gente vive tenso aqui 24 por 7 Porque tem que pagar as contas A gente tá longe da família Várias coisas pra fazer Mas cara É uma experiência maravilhosa Tipo assim Viver fora do país Um país do primeiro mundo Tem coisas boas e ruins Eu sempre falo isso E eu sempre gosto De dividir Ser honesto E dividir tudo É bom falar das coisas boas É bom falar Quanto você vai ganhar Na sua profissão Se você é Azulejista Se você é mecânico Se você é médico Se você é professor Se você é advogado Eu divido todos esses valores Que você vai ganhar aí Mas é também É bom falar assim Cara Que as pessoas Ficam muito depressivas Elas tem muito Doenças emocionais Porque muita Muita gente aqui Fica bem sozinho Eu sou um cara Que eu gosto De ficar sozinho Embora eu tenha Muito amigo Eu tenho muita gente conhecida Eu sou um cara Muito comunicativo Fácil de fazer amizade Então eu tenho muita gente A parte de mim Mas eu confesso Que quando Eu fico sozinho Isso não me faz mal Só que pra você Que não consegue Ficar sozinho Já fica ciente Que morar assim Em um país Ser imigrante Você vai passar muito tempo Sozinho Então a gente tem que Aprender A viver sozinho Então a gente tem que Só que Isso traz algumas consequências Para as pessoas Que passaram a vida Sempre rodeada de pessoas É claro Vai trazer algumas consequências Não tão boas Mas assim De final Quando a gente pega Soma tudo As coisas boas e ruins E a minha conclusão É que com certeza A Austrália Foi a maior experiência É a maior experiência Da minha vida A melhor de todas Eu amo esse país Eu quero viver aqui Para sempre Para sempre É muita coisa Mas é Eu é o país Que eu escolhi para viver Tomara que a Austrália Tenha me escolhido Para viver nela E cara E com certeza Eu vou Eu vou sempre Estar incentivando vocês As experiências como essa Porque a vida é muito curta Viu A vida é muito curta Hoje eu passo Com um problema de saúde E eu sei Quanto a vida é curta E quanto as coisas Mudam De uma hora para outra Então Se eu tiver que dizer Uma coisa para você Muito importante Eu vou dizer para você Aproveite sua vida Meu amigo Aproveite as oportunidades Que a vida te dá Não tenha medo do novo Porque O novo É sempre bom Certo E o dia de amanhã A gente não sabe Então aproveita o dia de hoje Porque o dia de hoje É muito importante Para todos nós Beleza Galera A gente está chegando Aqui no final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Desculpa a qualidade do vídeo A gente vai melhorar Ficou um pouco tremido Porque eu não tenho O suporte para segurar o celular Então eu amarrei o celular no peito Tentei Equalizar aqui Usar os aplicativos Para melhorar a imagem Mas dá para ver Que ela ficou um pouco tremida Mas eu prometo Que os próximos A qualidade ficará Bem melhor Beleza A gente vai fazer uma qualidade Bem melhor de vídeo Qualidade de áudio A gente vai melhorando tudo Para isso daqui Vira uma TV Para vocês aí E a gente Poder compartilhar Tudo Sobre a vida do imigrante Morando Aqui na Austrália E até em outros lugares Quem sabe Desse mundão aí Beleza Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto sempre Grina Souza Na voz Diretamente da Austrália Com você Espero que tenham gostado Aqui direto de Surfers Paradise Queensland Gold Coast Austrália Um abraço meus amigos Tamo junto sempre Pronto